O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça foi o local escolhido para o lançamento do livro Execução Civil – Novas Tendências A coletânea é resultado de discussões realizadas por um grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça que debateu a modernização e a efetividade da execução do Poder Judiciário nos processos de execução e cumprimento de sentença O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou do lançamento e destacou que a execução é um gargalo enfrentado pela Justiça e debater o tema pode abrir novos caminhos O livro não é só teoria, é teoria e prática É desenvolver a execução civil de uma forma moderna, de uma forma ágil e de uma forma prática Dentre os temas, o livro reúne artigos sobre o aperfeiçoamento de sistema de busca de bens o incentivo à autocomposição, a realização de diagnósticos mais detalhados sobre a execução e a transformação digital dos tribunais O ministro Marco Aurélio Belize, um dos coordenadores da obra, conta os frutos conquistados pelo grupo de trabalho do CNJ Produzimos, além de dois projetos de lei, que o ministro Fux e o CNJ devem submeter ao Congresso Nacional Fizemos um livro com artigos sobre a execução, não só dos integrantes da comissão, mas também aberto à comunidade jurídica Então, nesse livro tem diversos artigos com sugestões de melhoria Os juristas Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Tereza Rudalvin e Trícia Navarro Xavier Cabral Também participaram da coordenação do livro e escreveram artigos ao lado de mais de 40 autores Alguns foram individuais, outros com coautores, no máximo de três Mas todos os autores extremamente renomados, extremamente envolvidos com a temática execução civil Ele teve como foco, digamos, melhorar a execução, porque a execução no Brasil é um gargalo Há propostas concretas que não dependem de mudança legislativa e propostas também de modificação legislativa A obra também faz homenagem ao professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, falecido em setembro do ano passado, aos 85 anos Além de doutor e mestre em direito pela PUC de São Paulo, Arruda Alvim exerceu a advocacia, foi juiz e se aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Ele estava estudando esse tema, ele faleceu durante os nossos trabalhos e o ministro Beliz e os demais coordenadores tiveram a ideia super gentil de fazer dessa coletânea uma homenagem para ele O que me deixou muito feliz, claro